Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu tenho a seguinte missão, te explicar como funciona ser um dos nossos correspondentes. Além de adquirir a nossa marca, você vai ter a possibilidade de trabalhar também nas mídias sociais, com página no Facebook, usando os nossos logotips e também toda a nossa expertise em anúncios. A nossa equipe de marketing vai te dar toda a assessoria. Vale ressaltar que a equipe de engenharia, arquitetura, financiamento habitacional e execução de obra também vai te dar toda a assessoria. Você ganha quando você vende no projeto e no metro quadrado. São nove modelos de acabamento e em cada modelo de acabamento tem um lucro sobre o metro quadrado. No lucro mais barato, no metro quadrado mais barato, você tem um lucro de R$ 80,00, você pode chegar até R$ 250,00 por metro. Isso vai depender da empreita e do acabamento. Além de te respaldar com todas essas empreitas, é liberado para você uma plataforma que te dá assessoria, simulação, te dá assessoria, sistema, treinamento. Uma equipe completa vai te auxiliar no treinamento também, no desenvolvimento de atendimento junto com essa plataforma que liga você à nossa matriz aqui, que tem inúmeros profissionais para te dar toda a assessoria. Quando você se torna o correspondente da Construtor União, você tem possibilidade de usar os nossos vídeos de entrega de chave, nossas assinaturas de contrato e toda a nossa expertise. Isso é ideal para você que é engenheiro, arquiteto, correspondente, você também que é técnico de edificações, ou autônomo, ou até mesmo corretor que já vem trabalhando com a modalidade de terreno e construção, sabe que é lucrativo e tem encontrado dificuldade para colocar isso em prática. Nós temos já muita vivência nesse mercado e com certeza a gente vai poder te ajudar. São mais de 70 municípios com obra da Construtor União, mais de mil obras construídas, mais de 13 franquias em todo o estado de São Paulo e com certeza, sendo um correspondente nosso, você tem possibilidade de muito em breve ser um dos nossos franqueados. O correspondente já é um grande começo com rendas e lucros a partir de 15, 20 mil reais que com certeza pode te ajudar a mudar de vida e eu tenho certeza que você vai ajudar muitas famílias a realizar o sonho da casa própria. Toda a nossa expertise à sua disposição por apenas 19 mil e novecentos. Está esperando o que para ser o nosso próximo parceiro? Construtor União, você sonha, nós realizamos.